Kaleb vai completar ainda 4 anos de idade e sofre de síndrome neofrótica e insuficiência renal. No dia 27 de março desse ano, ele teve uma convulsão e foi entubado. No dia 30 de março, foi transferido para Vitória para tratar os rins e foi desentubado, mas ainda encontra-se muito debilitado. Sente muitas dores e está sendo medicado constantemente. Ele precisa fazer vários exames, muitos deles são realizados só no sistema privado de saúde, ou seja, seu tratamento depende de dinheiro. O garoto ainda tem problemas que não foram detectados pelos médicos. Uma corrente de solidariedade foi montada para ajudar a família de Kaleb a arrecadar o valor necessário. Um leilão beneficente de duas bezerras que foram doadas acontece nesta quarta-feira, dia 26, às 4 horas da tarde, de forma online. E a pessoa pode se cadastrar para dar os lances no site www.universodosleilões.com.br. Doações também estão sendo recebidas pelo Pix, grazibela, com dois L's, 28, arroba gmail.com.